Fala galera, tá começando mais um vídeo e a mulher tomou um susto Galera, a mulher bichinha tá amarela, rapaz, tá morrendo de fome Fomos rentar ali dia e ali hoje, galera, na roça Terminando atrasando a comida, já são Que hora da tarde? 1h44 da tarde, sem almoçar A minha parte do almoço já está pronta A tua parte do almoço já está pronta? Anda aqui Ok Anda aqui Eu quero gerar a tua parte do almoço E quer dizer que o almoço agora é feito por metade, é? Claro É feito por metade É claro O almoço aqui é feito por metade, galera Você faz a metade do almoço e faz a metade do outro, é? É claro Nada Não, não Mas hoje foi Galera, hoje é o seguinte É porque hoje eu vou assar carne aqui em casa Assim, ela já fez algumas coisas para a gente comer, só que não foi como hoje É Hoje ela fez o almoço totalmente oficial, com tudo que tem direito Aliás, nós não fizemos muita coisa, porque nós estamos atrasados, não tem como fazer uma salada, não tem como fazer uma salada, não tem como fazer uma salada, porque nós estamos atrasados, estamos com fome Olha ali ó Arroz com abóbora Arroz com abóbora Arroz com abóbora É arroz com abóbora ou abóbora com arroz? Arroz com abóbora Abóbora com arroz, mesma coisa Tudo com abóbora Está feito aqui, estou assando, não é carne ali, não é carne não Carne 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 É carne ou é carne? Carne Carne Eu não falo carne não Arroz com abóbora Arroz com abóbora Arroz com abóbora Oh meu Deus Gente O que é? É o seguinte, estamos aqui na cozinha A gente vai dar início aqui a assar carne ainda Vou mostrar para vocês aqui a churrasqueira Está pegando fogo aqui ainda na churrasqueira aqui E eu vou mostrar quando a comida estiver tudo prontinho aqui Para a gente comer Entendeu? Né? Né Está com fome? Não Não Porque eu estava experimentando comida É mentira É mentira É mentira É verdade Onde é que você não está com fome? Então é isso galera Está pegando fogo aí, olha Churrasqueira, já botei para pegar fogo aqui Como é o negócio aí que tu disse? Você já sabia que Que quem Ai meu Deus Que o que? É que quem para experimentar comida não fica com fome Quem para experimentar comida não fica com fome? Quem para experimentar comida não fica com fome? É que a gente faz comida, fica experimentando ela Fica experimentando ela Fica experimentando né? É Você não sabia? Mas tu mete o dedo lá dentro da comida não né? É sabia Não vai só pegar o arroz É que tu meteu o dedo lá dentro da comida É que tu meteu o dedo lá dentro É Tá aqui galera Quando tem reação aqui que Começando a ficar pronta aqui Vou chamar minha irmã para cá também Para almoçar aqui Né? Para experimentar a comida dessa loira De novo? Todo dia A mesma coisa Né? Senão a gente não abusa da comida E aí E aí Como é que você está se sentindo aqui? Olha no Aqui No interior Aqui Hum É tranquilo Já falei sobre a ti de vez Não Só disse que é tranquilo É É bom Dá para morar? Consegue morar? Consegue Consegue? Consegue Olha galera Olha o clima desse lugar ó Ó Ventando bastante Tem milho aqui Tem pé de mamão Tem pé de ato Tem Tudo aqui De tudo um pouco aí Banana Tem pé de juazeiro para sentar debaixo da sombra Ela está gostando do lugar É isso? É Né? É isso? Né? Né? Agora é só assar a carne Gente ó O churrasco aqui já está O churrasco aqui já está? Já está no fogo Já está no fogo? Já Na brasa Não quero Na churrasqueira A mulher não está mais nem quase falando galera ó Que essa menininha aqui Essa bichinha aqui Está amarelinha ó Sobrinha minha Estava esperando fazer a bichinha O que minha filha tem a dizer minha filha? Já apareceu no canal pela primeira vez Minha sobrinha que veio diretamente de São Paulo Mais a outra aqui também A bichinha ó Está amarelinha de fome O que minha filha disse? Não vai dizer nada Queria aparecer no canal Queria não? Eu ouvi dizer que vocês queriam aparecer no canal E aí? E agora? Provavelmente foi mãe que disse Aqui ó Esse aqui foi o que eu criei ó Criei até Deixa eu ver quantos anos Até uns 3 anos de idade Aí depois ela me abandonou Comecei a morar mais mãe Aí depois foi morar mais avó Não quer mais nem saber de mim Mas ela disse que eu sou o melhor tio Né? Sou o melhor ou não sou? Só porque está na minha frente E um senhor aqui Tem um senhor aqui no meio do sol ó Não sei o que ele está procurando Bob 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 Anda Bob 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 Vem Bob Vem 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 Quer comer um churrasco também? Está esperando também Que arrasou de fome bichinho Ó Está faltando só minha irmã aqui Não vai sair Vem Quando o Bob começa a morder A gente não liga não É só o cheiro de churrasco Que foi mesmo? A fumaça vai nem pintar Mara Aí quando o Bob começar a querer comer A gente morder A gente não reclama não Porque nós temos só o cheiro de churrasco Eu estou aqui no churrasquinho Está acabando aqui Está acabando Aqui eu chamei aqui ó Para comer aqui em casa hoje Foi Dinho? Chamei para comer aqui em casa hoje Não foi? Eu estou aqui indivíduo Hein? Rapaz o bicho trouxe a trem refrigerante bicho Aqui é menino Ele não vai te mandar comer não Eu? Aqui é menino de ação Menino por isso que eu gosto de gordo Eu penso que não vou falar muito pagar não Depois não Bicho bonito Oi Eu mandei tu trazer Ó galera ó Como é que é ó Quando a gente faz um convite uma pessoa A pessoa Tem atitude igual gordinho Ele mandou mensagem pra mim Chamei ele para almoçar aqui em casa E ele está aqui ó Trouxe até refrigerante 8 de real botei para pagar lá 8 de real 8 de real Toma Tu está chutando para contar de nós gordinho Mora Mora Toma Ei gordinho Isso não é aqui em tua camisa Micael aqui é tu é? Não sai fora Aqui é meu Micael ó É A foto dele aí ó Tá com o meu hoje gordinho? Oi Tá assando só você É não gordinho É assando carne não Não assando carne não Tá assando é pedra agora Tá assando é pedra né Tamara 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 O que é que tu diz do gordinho? Aqui é a linguiça O que é que tu diz do gordinho? Hã? O que é que tu diz do gordinho? Quê? O que é que tu faz... Ô meu Deus Tá com tanta fome que não diz nada Feio é bonito Gordinho Gordinho é bonito né? Feio é ao mesmo tempo Oi? Mais ou menos Feio é ao mesmo tempo bonito Feio é ao mesmo tempo bonito? Não entendi Hein gordinho? Oi E o cabelão aí? Cabelão aqui papai da Nestila Está vendo Nestila isso daí? Está com as gata pira Pira mesmo né? Olha galera Já está prontinho aqui Cnicando aqui Para dar comida do gordinho O gordinho ainda não foi com medo hoje Tô criando vergonha Ladrão sem vergonha Toma vergonha em tua cara bicho Aí eu vou dar comida do bichinho Vai dar comida do teu rabo bicho Eu vou dar comida do parrinho Almoçar aqui hoje Ó Não foi gordinho? Tá com fome gordinho? Não tô não Tô não É que ruim não Não? Não Gordinho não Pai do gordinho Sou pai do gordinho O que começa é essa menina? O que começa é essa hein? É porque A Thailaya estava falando do pai do gordinho entendeu? Aí Ela falou Ela ia falar da pessoa que está chegando ali Aí Eu chamo o senhor de pai do gordinho Agora eu fiquei sem entender frato Tu entendeu alguma coisa? Tu que é a mãe? Eu não entendi o que ela falou Tu entendeu? Eu não entendi o que ela falou Chamei o gordinho para almoçar aqui É um dos almoços feitos pela dona Suami Matos Não Não foi feito por tu não amor? Foi não Foi não? Não Ah é Eu chamei outra mulher para cozinhar hoje Não Tá bom Olha isso Ela chamou outra mulher para cozinhar em teu lugar então É verdade? Não Eu estou dizendo assim Que eu chamei outra mulher para cozinhar porra Ela está dizendo que me errou e ela que eu roubo Tá ficando da hora ó Olha essa Tu gosta de gostar de linguiça? Rapaz Dessa daqui eu gosto Se quer irmão Tu gosta dessa linguiça mais grossa ou da linguiça mais fina? Rapaz Essa daqui qualquer uma É boa Qualquer uma Tu gosta de fome Não É Será que eu estou nessa daqui de comer? Tu vai com um passado viado Tu queria vergonha É Tu queria vergonha em tua cara bicho Eu tomo vergonha Bicho besta É Cheguei essa peste rapaz Eu perguntei se tu gosta de linguiça e gosta de ninguém vergonha Olha a cara de rapariga ruim sem vergonha Tem da mais fina? Da mais fina eu cozinhar Tu quer vergonha bicho Tu não viu não? Bicho bandido Aqui com refrigerante Você tem que não gostar Bicho Dá para um assador Dá para um assador Dá para um assador Chamei o gordinho galera Hoje aqui Para comer em casa Tu queria vergonha em tua cara Bandido ruim Primeira vez Não é para nem tu ruim Se dá para comer a gente Chamei o gordinho para comer Aonde? Está brincando galera Chamei o gordinho raras vezes Para comer em casa Rapaz Não tem que vergonha em tua cara tu não bicho E essa boa Linguiça Por favor Ragabondo sem régua Só linguiça Parece que está bom aí Enche a boca de água aí para tomar com refrigerante assim Eita Chega e está babando Porrinho safado Bora moço Bora moço Bora moço É Suamião Rapaziada Falou seguinte Vai lá no perfil dela no Instagram e chamar todo mundo dela de Suami Matos Que é quem foi errando Vai lá no perfil dela no Instagram Suami Oficial e chamá ela de Suami Matos Suami Matos Que é que ela ainda ganhou? porque tem um fã que ele não perturba tanto que ele perturba até nos outros perguntando aí ele escreva sobre Matos e não tá não é o Alves eu sou fã de vocês dois então eu pergunto se a gente terminou eu peguei foi ronso já no primeiro dia se eu vou para remarco não vou para nós terminar eita e os fásquinhos vai sair ou não vai é só porque tá em nossa frente é só porque tá em nossa frente galera o pouquinho que ele botou ó ó o indivíduo mesmo ai só para não sair na rota aí para vocês não cobrar e aí cadê a dieta Gordinho é o bucho do homem ah sabe porquê é é porque ele já veio comida da casa dele todo mundo aqui comendo todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo comendo é isso é isso é isso todo mundo se alimentando é isso tá todo mundo tá tudo normal é isso você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal tamo junto tamo junto e termina com essa imagem aqui essa senhora comendo uau dona suami Matos agora mexeu na sua orelha vai para comer se gostou do vídeo faz o que é seu nome Matos deixa o like se inscreve no canal compartilha e segue no nosso canal social é isso é isso